E aí, a segundona chegou, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde, obrigada pela sua companhia. Meio dia 16, estamos ao vivasso e essa semana cheia de dias especiais, né? Dia 12 agora, dia das crianças, depois dia 15, dia dos professores. Parabéns a todos os professores. Inclusive, é a semana do saco cheio, né? Tem um monte de escola aí que não está tendo aula essa semana, os alunos estão em casa, os professores também. Todo mundo dando um respiro, né? Principalmente aí os professores que estão pensando já como é que vão ajudar os alunos a passar aí no terceiro ano, né? A começar a pensar no vestibular. Então, ó, um beijo a todos os professores, um beijo também a todos os alunos que estão estudando pra caramba aí nesse finalzinho de ano, né? É bom dar um respiro de uma semana aí pra que tudo continue bem nesse finalzinho de ano. E, ó, dia 12 de outubro eu tenho um super convite pra te fazer, gente. Presta atenção aqui na Tia Mira, presta atenção, ó, porque a gente está bem pertinho de Olímpia. E sabe o que vai acontecer lá no dia 12? O Festival da Criança. Gente, olha que legal. Festival da Criança em Olímpia com show de mágica, com brinquedos infláveis. E muito mais do que isso, tão esperado, sensacional show com a nossa querida Maísa Silva e também Nicolás Torres. Gente, vamos dar uma olhadinha como é que vai ser o show só pra gente ficar com água na boca. Olha lá! E quem tá em volta para, respire e conta até sempre. Ninguém faz o amigo. Ninguém, a vovó. Ninguém, pai e filho, todo mundo no gogó. Vamos gravar, vamos gravar. Pra temperar, andar, é bom girar, girar. Eu sei que você não vai perder de jeito nenhum, então anota direitinho, ó. O festival acontece a partir das 15 horas no Recinto do Folclore. E a entrada é um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração. Ó que legal, hein? Então leve as crianças pra uma diversão garantida nesse dia tão especial. Eu espero vocês por lá, tá? Anota direitinho. Dia 12, dia das crianças, a partir das 15 horas em Olímpia. A realização é nossa, do SBT Interior, o apoio da Prefeitura de Olímpia e o patrocínio Ortopé e Termas dos Laranjais. E, gente, pra aproveitar, né, a gente vai presentear vocês aí, ó, da cidade de Olímpia. Três crianças. Três crianças hoje, até o final do programa, a gente vai presentear pra curtir aí o festival, hein? Pra se divertir no período da manhã na Termas dos Laranjais e no período da tarde pra curtir o Festival da Criança e também o show. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai anotar três palavras que vão aparecer aqui durante o programa, tá? Durante os três blocos. Depois, no último bloco, você manda um WhatsApp pra gente. As três primeiras pessoas que enviarem aqui a frase correta vão ganhar. Mas, ó, presta atenção. As crianças deverão ser moradoras da cidade de Olímpia e deverão ter entre 4 e 12 anos, ok? Devem morar em Olímpia e ter 4 e 12 anos. 4 a 12 anos. E tem que mandar também o nome completo do responsável direitinho pra gente. Combinado? Então, tá valendo a partir de agora. Já fica aí ligadinho no nosso programa, tá? Bom, e o tema de hoje, qual vai ser? Gente, quantas vezes aconteceu com você aí de casa? Você tá passeando no shopping, vou tomar um sorvete. Aí você dá uma espiada numa loja assim, ó. Você vê uma muvuca lá dentro. Você vê uma galera comprando roupa. Aí você olha, lá tá escrito liquidação. Tudo a preço de banana. Aí você olha de novo, você vê mais gente entrando. Você fala, nossa, mas deve tá barato o negócio lá, né? Mas você não precisa comprar. Você não foi lá pra comprar. Você foi pra tomar um sorvete. Aí você olha de novo, você fala, nossa, mas tem muita gente lá, baciada, baciada. Não, mas tá 50% de desconto, 60%, 70%. O que você faz? Você entra na loja e compra também. Não é verdade? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Com o eletrodoméstico então, hein? Aquela TV dos seus sonhos, hã? Aquela TV linda, aquela, certinha, cabe bonitinho lá na sua sala. Aí você vê o preço, tá bem abaixo, bem abaixo. Aí você fala, puxa vida, acho que eu vou torrar meu cartão de crédito hoje nessa TV. Você vai lá e compra. Por que será que isso acontece com a gente? Por que a gente compra as coisas que a gente não precisa comprar? E quando que a gente sabe o momento certo que a gente tem que comprar? É, vamos falar das promoções, como é que isso acontece aqui dentro da nossa caixola. E vamos começar falando da parte psicológica. Depois a gente vai falar da parte de grana. Como é que a gente consegue segurar isso? Porque o fim de ano tá aí, né, gente? Então a gente já tem que começar a pensar. Cíntia Canato, psicóloga, já tá aqui e vai conversar comigo sobre isso. Cíntia, Cíntia, como é que a gente segura pra não entrar na loja nesse momento? Tudo bom com você? Tudo jóia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, amiga. Já aconteceu isso com você? Já. Acontece com todo mundo, né? Com todo mundo. É difícil resistir, né? A mídia, o marketing, ver outras pessoas comprando também, né? E às vezes é o que você passou. Fui no shopping fazer, almoçar, tomar um sorvete, pagar uma conta. Pagar uma conta. É, às vezes, né? E aí você vai lá, viu a promoção. Não tava sabendo que tava tendo aquela promoção e você acabou indo influenciado por outras pessoas, né? Então, às vezes, a gente tem que analisar quais são os fatores que estão por trás disso. Discussões, emoções negativas, alguma dificuldade em relacionamentos ou no trabalho pode fazer com que isso fique mais fácil. Então, você tenta desviar o foco de uma atenção pra outra. Então, eu vou comprar para me sentir melhor. Certo. Então, o ato da compra, o momento da compra, eu acabo esquecendo esses problemas, outros problemas que eu tenho. E isso me faz bem. Então, momentaneamente, eu me sinto segura, eu fico bem com o que eu comprei, porque tava barato, né? Eu tenho até algumas justificativas pra comprar. Eu comprei porque tava muito barato, eu comprei porque várias pessoas estavam comprando e eu não podia. Só que isso depois traz um prejuízo, né? A pessoa acaba sofrendo com aquilo. Ela prejudica o orçamento, aquilo não tava controlado. A facilidade do cartão de crédito também, né? Porque agora ele fica dissociado. Eu estou comprando agora, mas eu não tenho que pagar agora. Eu não coloco nenhum dinheiro naquilo agora. Parece que nunca vai vir, né? É, então, tipo assim, a fatura vai vir só daqui 30 dias. Eu parcelei, eu comprei bastante, eu não precisava, mas eu parcelei. Então, a pessoa acaba justificando com algumas coisas que não necessariamente justificaram. Eu parcelei, mas eu podia comprometer meu orçamento, mesmo que fosse em parcelas, né? E quando a gente vê essa placa promoção, né? Quando a gente passa na frente da loja, quando a gente se vê tentado a comprar, né? Quando a gente simplesmente é aguçado por esse tipo de liquidação. Quando que a gente consegue, é difícil, saber que a gente tá fazendo um bom negócio, que realmente é uma boa oportunidade, ou que é alguma armadilha do nosso cérebro, como você disse agora. A gente consegue distinguir? Então, é necessário. Algumas pessoas têm maior dificuldade com o cartão de crédito, né? Então, ela acaba gastando mais sem pensar. Então, seria importante ela analisar se ela pode sair com o cartão de crédito a qualquer momento ou não, né? Ela ter essa conversa em casa, olha, eu acabo gastando demais quando eu tô com o cartão. Então, talvez, ter só o dinheiro na carteira, né? Criar alguns comportamentos que vão ajudar ela a se controlar. Tem pessoas que são depressivas, pessoas que são ansiosas e descontam nas compras, Cintia? Então, as compras podem momentaneamente... É aquela questão que eu já tinha passado. Momentaneamente, elas trazem algum prazer. Então, ela tá com alguns sintomas deprimidos e talvez, acredite que comprando, ela possa se sentir melhor. Mas, como ela tem essa questão ou da ansiedade ou da depressão, ela não faz contas, ela não faz um planejamento. Então, ela compra aquilo que momentaneamente trouxe um bem-estar pra ela, só que depois ela se arrepende. Então, quem tem essa questão da depressão acaba entrando mais ainda na depressão, porque ela se arrepende. E o ansioso é a pessoa que acaba sendo um pouco mais descontrolada. Então, talvez, ao invés de comprar um par de sapato, eu acabo comprando dois, três, porque tava muito barato, porque tava num valor muito bom. E aí, vai ver, ele tem três, quatro sapatos sem utilizar em casa. Então, algumas coisas que ele precisa se planejar. Essas pessoas que têm essa dificuldade, elas precisam de planejamento. Quando que alguém em casa consegue ver que já não é alguma coisa normal, uma fraquezinha, né? Uma comprinha a mais que a gente gosta pra satisfazer. Ah, vou me dar um presente hoje, vou comprar um sapato novo. Mesmo, às vezes, a gente tendo um outro em casa que não usou. Ah, vou comprar, tal. Quando que isso se torna uma compulsão, Cíntia? Que a gente tem que realmente prestar atenção e tomar cuidado. Às vezes, é algum parente próximo que percebe antes da gente? Pode ser os familiares, né? A questão financeira tá muito envolvida nessa questão da compulsão por compras. Então, como ele compra desmedidamente, ele tem esse desejo, esse impulso de comprar muito grande, ele não faz controle de nada. E aí, ele tem esse prejuízo financeiro. Além do prejuízo financeiro, a pessoa tem um prejuízo social e ocupacional. Então, ela pode ter brigas com familiares, porque ele chegou e viu que tava tendo... Ah, você comprou de novo, você sabia que você não podia comprar. Ela pode ter prejuízo no trabalho. Às vezes, ela foi só almoçar no shopping. E aí, ela se perdeu dentro das lojas e perdeu o horário de voltar. Então, ela pode ter esse prejuízo. E o sofrimento da pessoa que tem a compulsão por compras, ele é muito grande. Então, apesar de momentaneamente, no ato da compra, ele se sentir bem, se sentir seguro, ele já se arrepende. E, geralmente, quem tem esse transtorno, ele teve muito fracasso em tentar parar sozinho. Não, então eu não vou comprar mais. Então, não sai mais com o meu cartão de crédito. Sai com uma amiga. Você não me empresta o seu cartão? Você não pode pagar pra mim? Chega nisso, então. Às vezes, até de questões de... Se endivida com o cartão e aí faz uma conta no banco pra pagar. Então, ele tem... O sofrimento dessa compra, esse impulso, é incontrolável mesmo. É compulsivo, porque ele não controla. E aí, você perguntar, por que você comprou um outro sapato? Ela não sabe te dizer. Esse controle, esse impulso é incontrolável e sem sentido. Ela não tem... Ela não consegue explicar por que ela fez... E tem gente, assim, que não consegue falar não também? Às vezes, uma compra mais pessoal, uma compra que não é feita pela internet, um olho no olho, a vendedora tá lá, você começa a se envolver. Ou, às vezes, não é nem a vendedora, aquela vendedora nem de loja, mas aquela de catálogo que vai até a sua casa, por exemplo. Ou você tá num chá de lingerie, que é aquela coisa que você não tem muita saída, você se vê muito obrigada a comprar, porque você tá ali, fica aquele clima chato. Você, o não falar não, também é... É, o não falar não, ele acaba contribuindo pra isso. É, você tem que comprar mais. Porque, às vezes, as pessoas acham que falar não é não ser assertivo. Aham. E aí, não tem essa habilidade social de falar não. Então, eu fui para comprar um vestido, gostei de dois, mas eu fui pra comprar um só. Saber falar pro vendedor, eu falar, não, eu vou levar só esse que eu vim buscar. E, às vezes, as pessoas ficam contra a parede nesse sentido. Ah, mas ela pode não gostar. E aí, ela acredita nos argumentos que o vendedor dá. Realmente, o valor ficou em conta? Realmente, eu fiquei bonito? Então, essa dificuldade de falar não, ela também atrapalha nessa compra compulsiva. Até pra crianças mesmo, né? Porque, às vezes, as crianças, agora na semana, no dia das crianças, às vezes, os pais combinam que vão dar um presente no dia das crianças. Mas aí, eles estavam passeando e o filho quis um bonequinho. Mas aí, aquele bonequinho, ele não é tão caro. Aí, o pai fala, por que eu não vou dar, né? E aí, ele não consegue fazer esse acordo e falar, não, o seu presente no dia das crianças já está comprado, né, nós não precisamos disso agora. Então, ele acaba deixando a criança. E a criança aprende com o comportamento do adulto. Então, ela percebe que toda vez que ela pedir alguma coisa, ela vai ganhar. Não é questão valor, né? É, não, não é valor, porque, às vezes, o pai fala, ah, mas era 10 reais, por que eu não ia dar uma coisa de 10 reais? Inicialmente, começa com coisas de valor de baixo custo. Mas, depois, quando ela quiser uma coisa que é mais cara, e quando ela quiser um telefone da moda, e quando ela quiser um tablet novo, ou um jogo de computador, e aí, isso não estava dentro do orçamento da família, não estava planejado. E existe, Sinti, alguma dica para a gente não cair nessas armadilhas do próprio cérebro? Então, é... Além de não levar o cartão de crédito para o shopping sem dinheiro nenhum. A pessoa tem que se perguntar, né? Por exemplo, quem fica muito... Tem, tipo, teve uma discussão, tem essas emoções negativas, que podem acontecer por N fatores, e a pessoa fica mais para baixo. E acreditar que comprar vai resolver não resolve um problema, né? Na verdade, você está desviando a atenção de um problema para um outro, porque você brigou com sua mãe, e aí você não resolveu a situação, e foi no shopping e descontou comprando três bolsas. As três bolsas não vão resolver o problema com a mãe. Então, você vai ter mais um problema. Então, é importante tentar discutir, resolver, quando for a compra, ter noção do que vai ser, se eu preciso comprar aquilo, se eu não quero, se realmente... As questões das promoções, elas são interessantes mesmo, né? Então, tipo assim, tentar se programar, tentar se organizar, para fazer compras de maneiras mais assertivas, sem prejudicar o financeiro e o emocional também, né? Muito bem. No outro bloco, gente, no terceiro bloco, a gente vai falar a respeito da parte financeira. Como é que a gente não cai nessa tentação, fazendo realmente as continhas de tudo que a gente tem para gastar e do que a gente pode gastar. Cintia, obrigada por você ter vindo, viu? Foi ótima explicação. Obrigada, minha. Valeu. E você continua comigo, viu? Porque agora eu quero falar do Saúde Cap com você. Falando em comprinhas, a Saúde Cap vai trazer dinheirinho para você, né? Você mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região? Então, confira aí. O primeiro prêmio, o Fiat Mobi. O segundo prêmio, outro Fiat Mobi. E o terceiro prêmio, mais um Fiat Mobi para você. E no quarto prêmio, uma Hilux Cabine Dupla. Os giros da sorte estão demais, são 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. E para concorrer a tudo isso, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 10 reais. E você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio é ao vivo no SBT Interior, domingo, dia 15, às 10 horas. Então, aproveite. Combinado? E a gente vai para um rápido intervalo e não sai daí, porque é rapidinho e eu já volto já. Meio dia e 34, voltamos. Que bom que você está aí do outro lado. E olha só, que bom que eu tenho um bolo de chocolate aqui do meu lado. Ai, que coisa boa começar a semana desse jeito, né, gente? É, eu vou virar ele aqui para você, para você ver melhor. Para você ver melhor o brilho. Ai, 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 ai. Sabe por que eu estou com esse bolo de chocolate aqui? Você gosta de bolo de chocolate? Ai, você gosta? Você gosta bastante de bolo de chocolate? Aí na sua casa tem alguém, ou você conhece alguém que faz um bolo de chocolate dos deuses? Dos deuses. É, não precisa ser um bolo chique, não confeitado assim. Não precisa. Pode ser um bolo simples, com uma massa gostosa. Hum, você conhece? Então se prepare, porque o reality mais delicioso do interior vai começar. O melhor bolo de chocolate do nosso interior. É aqui no SBT e você, ó. Serão oito participantes duelando as suas receitas. Até me arrepia, gente. O melhor sabor, a massa mais fofinha, a cobertura mais cremosa, o recheio mais diferente, as receitas serão analisadas por chefes renomados. E claro, eu também, né, gente? Porque eu sou filha de Deus. Não sou uma chefe renomada, mas tenho bom gosto quando se trata de bolo de chocolate, né? Bom, estou com água na boca. Serão três finalistas e o grande ganhador ganhará um curso profissional completíssimo para aprimorar os seus dons de confeiteiro. Gostou da ideia, né? Então já anota aí como é que você faz para participar, ó. Ou então já liga lá para a fulana que faz o bolo, já vai ligando para ela ou para ele, né? E as inscrições começam hoje, hein? Começam hoje. Você vai fazer o seguinte, você vai para a cozinha agora, você vai fazer o bolo, aquele bolo lá. Depois você tira uma foto. Pode tirar a foto do jeito que você quiser, fazendo bolo, no forno, depois com o bolo pronto. Mas tira uma foto bem legal, tá? Depois você vai lá no nosso Facebook SBT e você, curte nossa página, publique a foto do bolo e a gente vai escolher, tá? O bolo bem bacana. Você vai curtir a foto na publicação desse vídeo que você vai ver agora. Serão oito escolhidos, oito escolhidos, oito bolos com cereja ou sem cereja? Oito escolhidos. Pode mandar a foto do seu bolo aí. Manda, põe lá no nosso Face, a gente vai analisar. A gente vai escolher oito participantes. Eles vão duelar. E depois eu vou experimentar. Os chefes de cozinha também vão experimentar. E vai ser um reality assim, gente. Difícil, difícil da gente encarar os bolos de chocolate, tá bom? Então já tá valendo, tá, gente? Já tá valendo a partir de hoje. Depois do programa você já vai encontrar esse vídeo que você viu agora no nosso Facebook. Curte nossa página. Posta lá a foto do seu bolo maravilhoso. Como eu falei, tá? Não precisa ser bolo profissional, não. Pode ser a dona Maria, pode ser a sua vizinha, sua tia, sua avó. Aquele bolo gostoso de chocolate, sabe? Feito em casa. Aquela massa boa. Pode ser esse bolo. Deve ser esse bolo, na verdade, tá bom? É esse bolo que a gente quer. Aquele bolo famoso que você gosta. Participe da nossa promoção, tá? Eu vou experimentar esse bolo. Depois você vai fazer, dá a receita pra gente. Boa demais. Tá todo mundo feliz com esse bolo aqui? Imagina quando começar, né? Valendo, eu quero comer o seu bolo de chocolate, tá? Voltando, falando das promoções, gente. Tem gente que quando fica sabendo de uma promoção, uma promoção, gente, olha só o que acontece. Alguém, vamos lá. Oh, meu Deus! Doomba, doomba! 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 Down near Grand Rapids, Michigan, at 5 in the morning, despite several people falling to the ground, shoppers charged ahead, fixated on... They destroyed the both sides! Oh, my God! Ai, gente, vocês viram que a mulher perdeu a peruca? Tô dando risada aqui. No começo do vídeo, a mulher perdeu a peruca. Ai, Senhor do céu! Você ia fazer um negócio desse? Você ia participar de uma promoção dessa? Você já foi? Manda o WhatsApp pra gente. É televisão rolando? É caixa de cerveja batendo na cabeça do outro? Bom, enfim, no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, como é que a gente faz pra aproveitar uma promoção, não precisar participar de coisas como essa, não perder a peruca no meio do negócio e não se afundar nas dívidas, tá bom? Então não sai daí que eu já volto. Já voltei, gente! Agora olha só, você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região, não pode perder os prêmios do SPCAP. Olha só! O primeiro prêmio, uma moto CG. O segundo prêmio, um Fiat Mob Easy. O terceiro prêmio, mais um Mob Easy pra você. No quarto prêmio, uma Hilux cabine dupla. E tem os giros da sorte que estão demais. 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso que eu te falei, basta você comprar esse certificado de contribuição. Ele custa 10 reais e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivasso no SBT Interior, domingo, dia 15, às 9 horas da manhã. Então, aproveite, tá bom? Bom, a gente falou do lado psicológico das compras, né? O que que passa dentro da nossa cabeça na hora que a gente vê uma liquidação, na hora que a gente vê uma plaquinha, a gente corre lá pra comprar. Bom, essa é a primeira parte, né? A compra emocional. A gente vai lá, corre pra comprar. Depois a gente se arrepende. A gente se arrepende que horas? A hora que chega a fatura do cartão de crédito, né? A gente fala, putz, mas por que que eu comprei aquela blusinha, né? Ela tá lá no guarda-roupa, eu não usei ainda e a fatura chegou. E agora eu tenho que pagar. Então, é isso que a gente vai falar agora com o Rafael Elidio Santos, que é consultor financeiro. E ele vai explicar pra gente como é que a gente tem que fazer agora pra pagar tudo isso, pra gente não se enrolar no cartão de crédito. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Meira. Que coisa, né? A gente vai e compra mesmo, não tem jeito. Aí chega a fatura, como eu falei. Pior coisa é o cartão de crédito. É isso que eu queria falar já logo de cara com você. Chegou a fatura, não consegui pagar o total. É melhor eu pagar o mínimo ou é melhor eu renegociar e parcelar essa fatura toda? É. O ideal com cartão de crédito é realmente avaliar qual que tá a menor taxa de juros. Se é no parcelamento ou se é no pagamento do mínimo. Geralmente é no parcelamento da fatura. E é até bacana que a pessoa quando começar a sentir que tá tendo dificuldades no pagamento desse cartão de crédito, que ele coloque realmente assim no papel, sabendo certinho quais são os gastos, pra que isso não ocorra novamente. Que ele só faça esse tipo de operação uma vez. Porque fazendo dessa forma você perde todos os benefícios de se parcelar num cartão de crédito. Então é melhor dar uma renegociada. É melhor renegociar. É o juros mais baixo, opte por ele. Muito bem. E outra coisa que eu acho interessante, como eu falei com a Cíntia. Às vezes eu tô lá passando, a pessoa tá lá passando no shopping, ela viu uma televisão que tá em promoção. Como que é fugir dessa pegadinha? Porque às vezes essa televisão custa 5 mil. Mas ela tá lá numa super promoção por 3 mil, né? Um exemplo. Ela tá por 3 mil porque logo na sequência já vai aparecer uma televisão mais moderna. Que vai substituir algum motivo. Tem, porque milagre não existe, né Rafael? Não tem jeito. Mas a pessoa ali, pra ela, é uma grande chance dela comprar e ter aquela televisão um pouco mais moderna por 3 mil. Porque por 5 ela não vai comprar mesmo. Quando que é o correto investir esse dinheiro e fazer essa compra e realmente ter aquela televisão por um valor menor? Ou quando é melhor, não. Não é legal a gente comprar e gastar esse dinheiro agora. Quando fazer esse esforcinho a mais? Ó, o ideal é que a pessoa coloque realmente no papel quais são os objetivos dela nessa questão. Se ele realmente tá precisando de uma televisão ou tá sem televisão em casa e faz parte dos planos dela trocar essa televisão, é bacana que ela fique atenta a possíveis promoções. Tanto em lojas como na internet, que hoje facilita muito essa procura de preços. A pessoa, tendo esse objetivo, sabendo que uma parcela ou pagamento à vista tá dentro das condições, ela pode optar por fazer a compra sim. Mas desde que fuja do impulso. Realmente, então, é necessidade essa televisão nesse momento. Você não tem mais nada, você nem tem uma outra dívida, você não tá pagando nenhum juros. Caso não tenha nada disso, realmente você pode tá fazendo essa compra sim. E tem como a gente saber que aquela promoção é uma boa oportunidade ou é uma pegadinha? A gente tem como saber isso? Tem. Hoje a internet, ela facilita muito o acesso a informações. Então, existem alguns sites hoje que faz o comparativo de preços em diversos estabelecimentos. Então, você joga o modelo, por exemplo, da televisão. Televisão, modelo, tamanho e tudo mais. E ele vai te dar uma relação de sites e lojas que possuem o preço desse equipamento. Inclusive, alguns sites estão mais evoluídos, eles fazem até um histórico do preço. Então, ó, essa TV já foi de 5 mil, caiu pra 4 e 500 e hoje tá em 3 mil. Então, realmente, você tá vendo que é uma ótima oportunidade. Isso faz parte do seu objetivo, então vale a pena comprar sim. Mesmo se ela já for substituída por uma nova tecnologia rapidamente, às vezes com o celular, justamente, né? Geralmente acontece isso, né? Eles ficam mais baratos porque já tem um outro ali em vista já pra substituir. Mesmo quando é assim, vale a pena? Ó, o que a gente tem que analisar é qual a utilidade a utilização desse equipamento na sua vida. Por exemplo, o celular, tem pessoas que trabalham com celular, checam e-mails, conversam com os supervisores, colocam alguns aplicativos. Então, é muito bacana você ter um de última geração. A TV também, da mesma forma. Você pode estar utilizando ela pra algo a mais, assistir filmes e tudo mais. Agora, depende do que você vai utilizar. Pô, é só realmente uma TV pra assistir uns programas preferidos, à noite, quando eu volto. Então, vale a pena você pegar uma promoção que tá com desconto de 30%, 40%, pra ter realmente uma TV em casa, sim, se tiver com um bom desconto. E, Rafael, essa pessoa que tem, guardou um dinheirinho, ela se programou, como você disse, né? Ela pôs ali nos objetivos dela comprar a TV, no caso do nosso exemplo aqui. Ela guardou essa grana, mas daí ela pensou, puxa, também tem a possibilidade de parcelar, né? O que que é mais legal ela fazer? Ela colocar essa grana à vista ou ela parcelar? Ó, se a pessoa tiver com alguma dívida ou já tiver com alguns problemas financeiros, o ideal é que se pague à vista, pra você não criar uma nova parcela. E também depende da loja. Qual que é a política de preços da loja? Se for um parcelamento sem juros, tudo bem, você pode até encarar. O que que acontece hoje, muito frequente em algumas lojas, é que o pagamento à vista você já consegue um desconto, inclusive na internet, você optar por pagar no boleto, você tem descontos de 5% a 7%, e tentar negociar também. O pagamento à vista abre uma vantagem de você poder negociar com esse vendedor. A internet hoje já tá entrando também nessa negociação. Alguns sites, ao você selecionar um produto e tentar desistir dele, ele abre uma tela pedindo se você quer negociar esse preço, inclusive na internet, pra pagamento à vista. Então se você tiver um dinheiro e puder pagar à vista, negocie um desconto que varia pelo menos de 5% a 7%. Então vale a pena você pagar à vista sim. E você começou a falar das compras da internet, né? Muita gente hoje em dia já compra só pela internet, né? Já tá acostumado, já criou o hábito. Tem gente que não, tem gente que detesta, não compra pela internet de maneira nenhuma, mas tem gente que compra. Existe um lugar melhor pra se comprar? Já é estabelecido? É legal comprar pela internet? Além dos cuidados, né? Que a gente sabe que tem que se tomar. Você indica comprar pela internet ou comprar ali na loja física? Ou os dois lugares você acha que a pechincha é igual? A parte da pechincha hoje tá muito parecida. Enquanto você numa loja física você tinha essa negociação com algum vendedor, hoje na internet você tá conseguindo algumas negociações pra pagamento à vista ou parcelado equivalentes, né? Um lugar ideal realmente pra comprar não tem. Existem diversas lojas boas hoje na internet que você pode estar confiando, mas o básico é realmente fazer uma pesquisa. Ver o prazo de entrega, elas diferenciam muito por isso, por prazo de entrega, parcelamento, uma em 12 e a outra em 10, uma dá 5%, a outra dá 7%. Então você avaliar essas informações que você tem em mãos pra decidir qual que é o melhor momento pra fazer essa compra, né? Hoje eles estão... O que você também tem que estar fugindo, como foi falado no último bloco, é que a internet hoje ela te oferece muitas coisas também. Você não pode cair nesse impulso de comprar só porque apareceu na sua frente, né? Então você tem que ter essa mesma consciência de quando você vai numa loja física que tá cheio de promoções na internet, você vai encontrar algo parecido também. Essa compra emocional que a gente falou no comecinho do programa, né? A famosa baciada que você vê todo mundo comprando, a liquidação, né? Existem muitas lojas que fazem isso, a gente tá chegando no fim do ano principalmente, né? Já vai chegar daqui a pouquinho o Natal, as pessoas já estão pensando no 13º, já estão pensando nas compras de Natal, é uma época que a gente já tá adiantando agora um processo que todo ano acontece, né? As compras de final de ano. Como que a pessoa impede essa compra emocional? Tô lá, encho a minha sacola de produtos. Antes de passar no caixa, existe alguma técnica que eu posso fazer ali naquele momento em que eu tô feliz da vida comprando tudo que eu quero de parar e repensar naquele momento que aquela fatura vai chegar? Não é um balde de água fria, né, Rafael? Porque ao mesmo tempo é o que a Cintia falou, puxa, é gostoso, traz prazer, é uma recompensa muitas vezes por algum problema que você tem e naquele momento você fala, puxa, eu vou comprar aqui porque eu mereço, me dá esse presente e tal, é legal. Mas existe alguma técnica naquele momento em que eu posso fazer pra me racionalizar aquela compra e falar, não, em vez de levar cinco blusas, eu vou levar uma, em vez de levar essa cara, eu vou levar essa mais barata, eu não preciso disso, pra não haver o arrependimento? Sim, o que a gente indica, principalmente no geral de dicas financeiras, é que a pessoa anote tudo. Coloque no papel, na ponta do lápis realmente quais são seus ganhos, quais são suas despesas e se aquela compra vai ser possível. Então primeiro você define um orçamento pra isso. É que geralmente na hora que você tá passando ali na frente da loja, é impulso, né? Você viu, você entra, né? E se a pessoa não tem esse controle realmente, ele pare pra pensar, principalmente pra parte de presentes, é importante todos aqueles presentes, quem são as pessoas que você tá presenteando, são pessoas que frequentam o seu ambiente familiar, são pessoas que já te visitaram, então assim, reflita realmente, faça uma lista na sua cabeça, quem são as pessoas mais importantes? Então ao invés de você levar 10 blusas pra dar de presente, você pode estar levando 5, vai presentear os amigos mais próximos, que é o mais importante. E hoje em dia esse negócio de dar presente também, né Rafael, já tá caindo por tabela, né? Não tem mais muito disso não, né? Hoje em dia o que vale mesmo é a presença, é um abraço, é você tá com todo mundo junto, jantando, almoçando e acabou, né gente? Não tem mais essa de ninguém ficar aí se endividando pra agradar ninguém, né? Ou então dê presente pra quem você ama mesmo e tá bom demais, né? Rafael, obrigada por você ter vindo, viu? O importante é depois não ter esse arrependimento na fatura no fim do mês, né? Que daí quem vai pagar suas contas, ó, não é ninguém não, viu? É você mesmo, eu sou eu e não tem mais disso, né? Não inventaram, né, quem paga nossas contas ainda, né? Ainda não. Meu Deus do céu, quando inventar você vem aqui contar pra gente, tá? Obrigada, viu Rafael, valeu. Agora tem mais um recado pra você, ó, isso aí é bom, viu gente? Que eu vou te falar agora, isso é bacana e você tem que prestar atenção, mas vai pensar no futuro da gente, viu? Que isso também é outra coisa que só a gente pode fazer por nós mesmos. A gente vai falar de futuro e você, eu tenho certeza que você pensa na sua vida profissional. E olha, esse recado aí é pra você que tá pensando nisso nesse momento. Na Uniplan você pode, ou melhor, na Uniplan você pode muito mais do que você tá pensando. Afinal, você vai pagar apenas 50 reais de matrícula e mensalidades de apenas 169 reais pra estudar com professores qualificados em uma estrutura completa. Você pode comparar por aí, viu? É a melhor relação custo-benefício do mercado. Se você quer melhorar de vida e concluir a sua graduação sem dívidas, a Uniplan é o lugar certo. Anote aí, viu? Porque não tem pegadinha não. São mensalidades de apenas 169 reais e aulas diárias. Então, você vai fazer a sua inscrição que é gratuita através do site AquiVocêPode.com.br ou ligar agora mesmo pro 0800 725 0045. 0800 725 0045. Venha pra Uniplan porque aqui você pode. Então, aproveite, tá bom? Agora, gente, como eu falei no comecinho do programa, dia 12, a criançada vai se divertir em Olímpia. E quem participou já ganhou aí, olha, um dia bem divertido. Vou dar um beijo aí pras crianças que vão se divertir. A Luiza Beatriz de Souza e o Luiz Henrique de Souza. Eles são moradores de Olímpia. As duas crianças que vão passar aí amanhã no Termas e depois vão curtir o show também e o festival da criança. Ok? Um beijo pros dois. A produção vai entrar em contato com vocês, tá bom? E vai organizar tudo certinho. Parabéns, um feliz dia das crianças pra vocês. Um beijo grande pra vocês todos que ficaram comigo aqui no SBT e você. Aproveitem sua tarde e amanhã, claro, que tem mais, tá? Um beijo, tchau, fiquem com Deus. Bye, bye. Música